Chega a luxúria! A felicidade de vocês, mulheres Tá aqui no meu bolso! Vem buscar sua felicidade Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sou um gordinho gostoso A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou um gordinho gostoso A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho Sou gostoso Sou o rei do paredão Boto um boné da Jodhom Boto de uísque na mão Invejoso paixamão Porque minha vida é assim Eu fico na academia Mas as nove apremi São um gordinho gostoso Gordinho gostoso São um gordinho gostoso Tchau!